Bora, mano! A gente vai bater um milhão. Bora pra segunda fase? Vamos, vamos. Pode tremer a lomba, lomba, trava e pica, chego junto pra inspirar, disparar, vou que te faz viciar, fórmula, máscara, eu dou grito pra tirar, levantar do sofá, essa bunda e vem dançar, se soltar, pode pá, deixa o grave te levar. Essa lomba, lomba, desce e sabe de pum, yau, yau, vejo todo o corpo quando joga com seu yau, 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 yau Desce e sobe no rolê, só na malemolência, treme e joga aí A gente na pista, pista não, deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e G.G. vão dizer que hoje é dia de bumbum, mexer, bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Yo-yo-yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba, lomba, desce Lomba, lomba, desce Lomba, lomba, desce Lomba, lombi E eu, 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 eu Pula Essa lomba, lomba desce e sabe tipo yo, yo Deixe todo o corpo quando joga com seu yo, yo Essa lomba, lomba desce e sabe tipo yo, yo Yo, yo, yo Salam balombas, 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 sal Tchau, tchau.